Alô, alô, Osasco! Fiat Ventuno, vocês já sabem, né? Hoje é double, double, double F. Hoje eu tô com eles. E aí, como é que você tá, Fabião? Tudo bem? Bom estar com você aí, viu? Bom retorno aí. Eu sei que você tava atendendo e vendendo muito, acelerando. Então vamos acelerar hoje também, fechou? Com certeza, Thiago. E aí, Fê? Tudo bem, Fernando? Bom estar com você também. Bom, show de ofertas hoje especial. Vocês montaram um grid que você falou assim, Thiagão, rasgado. Jeep Compass, mais barato de São Paulo. Ticross. Ticross, mais barato de São Paulo. Touro. Touro. E tem a cereja do bolo. Vamos lá. Quem não tiver inscrito, como é que faz? Se inscreva e ative o sininho. É. Porque toda segunda ou terça, a gente abre a semana aqui, tem a dobradinha. E pra você que quer comprar e reservar, ah, eu gostei do carro, quero reservar. Ah, não perca tempo. Por quê? São, eu vou falar pra você, são muitas ofertas e tudo abaixo da fita. Então, vem de rápido. Você gostou? Chama no 11 947 17 27 11. Chama no 11 9 5442 3203, Thiago. Vamos que vamos? Vamos que vamos. Vamos vender. Vamos embora, vamos vender. Ah, você que quer comprar, fala com os homens aí. Vamos começar de Jeep Compass? Vamos lá. Que configuração legal. Esse é um longitude, mas ele tá aqui com um setup meio de limita, que é o teto preto. Não é padrão, certo? Mas esse aqui tá diferente. Então, ó, teto preto, chassi branco, rodas de 18, no cofre 2 litros, 166 cavalos, 2.0 com 20.7 quilos de torque e porta-malas de 410 litros. Neste porta-malas aqui, ainda temos uma configuração de iluminação e aquela tomadinha pra colocar a sua geladeira, aquilo que você quiser cuidar pra não esquentar neste verão que chega. É! Bom, a interna já é série couro, multimídia de 8.4 polegadas, ar digital. Você quer ouvir o melhor? O melhor não tá comigo, não. O melhor tá com eles. Manda aí. Tiago, esse carro é pra ir embora, porque nós não estamos pra brincadeira essa semana. 99,900, Tiago. Não é que é? 99,900, pode mandar o Pix, deixa o sinal e leva o carro embora. Tá aí, ó, o homem não tá de brincadeira, né? Não estamos pra brincadeira essa semana. E ele falou o seguinte, você quer comprar um esportivo? Também temos. Ó, Virtus GTS. E se você quiser outras versões, tem também. Vamos lá, próximo. Bora. Oportunidade no grid. Vamos de touro, né? Touro tá lá. Dobradinha. Dobradinha, double touro. 19,22. Então a gente tem aqui dois setups, um motor flex aspirado e já o 22 no motor flex turbo diesel, turbo flex. Turbo flex. É isso aí. Então vamos lá. Primeira delas, 2019. Gente, eu vou falar que as duas tax packs são iguais. 4,99. 4,99. É isso aí, cara. O carro é grandão, vai te entregar aqui 2,99 de entre-eixos, certo? E aqui tem uma outra particularidade. Já na linha 22, teve um reforço no berço traseiro pra receber metais mais nobres e aumentar a capacidade. Não em volume, mas em peso, beleza? Então agora a gente vai falar no que é comum as duas. Iluminação LED dianteira. Aqui halógena, la LED. Aqui 16 polegadas. Olha isso. Ó, 18, pai. Isso é louco. Ó. Bonito. E uma polegada a mais ainda. 18 polegadas no 225-60. Bom, câmera de ré e sensor de estacionamento são iguais. Essa é uma configuração Freedom. Ela não é o modelo de entrada. Catálogo intermediário, abertura elétrica. E aqui, 850 quilos. A gente já vem pra cá em uma capacidade maior. E aqui, a gente vem também pra uma capacidade de volume em 900 litros. Beleza? Ó, aqui é o seguinte. Vamos falar da configuração que é padrão pras duas. Fê, as duas tem a mesma medida. Porém, uma tem motor novo. E a outra, motor 1.8. De 139 cavalos. De 139 cavalos. Beleza. Uma Freedom, a outra Vulcano. Top. Então, uma é intermediária e a outra... A top de linha. Top. Boa. Vamos falar, então, dessa Vermelho Tribal. Vamos lá. Esse carro, somente 68 mil quilômetros. Pra você, aí do Guia 1, somente 92 e 900. Uou, 92 e 900. É zero. É zero, Tiago. Enquanto isso, eu vou pra configuração nova. Gente, o que mudou? Aqui a gente vem pra um corpo novo de para-choque. Você vai ver que o farol agora, ele traz o auxiliar. Também um LED. E aqui, o auxiliar mais baixo e halógeno. Um design e nova angulação. Outra particularidade. Lá no conjunto central, ele é inteiro, inteiro halógeno. Aqui ele é inteiro, full LED. Tá vendo aí, ó? Ó, LED Technology. Aqui ele também agora é LED. Então, ele é full na concepção toda. Mudou a grade. A grade agora vem mais como um bumper frontal. Para-choques com sensores dianteiro. Na Freedom a gente também não tem. E rodas de 18 polegadas. Ganho aquela capacidade maior. Que a gente falou em volume de carga, né? E falando também nas possibilidades de inovação. O berço recebe um reforço e metais ainda mais nobres. Iluminação agora branca de carroceria, capotinha e protetor Mopar. Câmera de ré, sensor de estacionamento. Aqui, 1.3 de 185 cavalos e 27 quilos de torque. Lá, 139 cavalos e 18 ou 19.2 quilos de torque. Aqui, galera, a gente já tem banco elétrico, airbags laterais, airbags frontais e airbags de cortina. Cluster novo. Agora, full digital, 7 polegadas. Está vendo aí, ó? Full digital. E aqui, 10.2 polegadas. Eles brincam que é o modelo Tesla de multimídia. Que é a multimídia no formato vertical. Piloto automático, cruise control e aletas da felicidade. Esse multimídia eu tenho falado muito sobre não andar com os celulares expostos, né? Então, aqui, ó, você tinha os Moto G. Porém, você pode andar, além de Android Auto, com Apple CarPlay. E se tem Apple CarPlay, você pode ter aquele gadget que está com 70% de desconto, que você coloca na porta USB. E aí, o que acontece? Você não fica lá com o seu celular exposto. Imaginou o seu TikTok? Vai ficar aqui, ó, grandão. Seu Instagram? Grandão. Seu YouTube? Grandão. Tudo nessa telona, com integração e 70% de desconto. Ficou interessado? Vale para qualquer marca. Qualquer marca e qualquer multimídia de qualquer tamanho. Clica no link aí e aproveita a oportunidade. Beleza? Vamos lá, então? Vamos falar aqui de configuração de preço? Vamos lá, Tiagão. Esse carro matou o Vulcano Flex 2022. Essa já vem com aquele pacote de tecnologia, tá? Isso é muito... É excelente, Tiagão. Somente para você, do Guia 1, só 141 e 900. Caramba. Ó, e aqui fica até uma dúvida. Pô, 19 ou 22, né? Tem que vir para a loja e andar nos dois. Exatamente. Você vai entender o que te entrega o aspirado e o que te entrega o turbo. O turbo. Top. Vamos agora falar de carros mais acessíveis? Vamos, vamos lá, Tiagão. Vem comigo aí, galera. Para você que chegou agora, nós vamos trazer agora um carro que eu amo de paixão. Esse carro, ele tem um motor EC5 JP4. Cara, é um bloco que está nessa família há uma década. Ele entrega 118 cavalos, bloco em alumínio, comando variável. Esse carro, vou te dizer, anda muito e, ó, gasta pouquinho. Para falar em gastar pouquinho, seu investimento aqui também é pequenininho. Mas não é por isso que ele entrega pouco. Olha só, nós estamos falando de um Citroën na configuração exclusiva. C3, que já traz. Iluminação em LED, farol auxiliar, mais o bloco principal com o duplo chevron. As rodas são maiores aqui, uma polegada maior que o padrão, 16 polegadas. E o parabrisas aqui, ele é o chamado parabrisas Zenit, que ele vem desde daqui até a sua coluna B. Então, é como se você tivesse um teto solar na parte interna. É maravilhoso. Tudo que nos demais é preto, aqui, ó, vocês estão me vendo refletido ali, é cromado. Pestanas, molduras de retrovisor. Meu, maravilhoso. Eu falo de proporções, que é um carro compacto por fora, mas gigante por dentro, cara. Tanto em capacidade interna, quanto em exposição de entre-eixos, como em usabilidade. É muito legal. Eu gosto muito do que foi empregado e embarcado aqui, cara. Ó, aqui você já tem sensor de estacionamento, câmera de ré, acabamento em inox do seu escape. Ó o tarugão, calçado nos P7, cinturado. E um motor bem legal. Esse motor, pra vocês terem uma ideia, ele tá em Peugeot 2008. Ele tá nos SUVs da gama Citroën até hoje. Se você falar, ah, eu vou comprar um C4 Cactus, é esse powertrain que tá lá embarcado. Meu, é muito legal, bem eficiente, tem uma curva de energia boa. E eu vou te falar, anda bem e gasta pouco. Ó, tá aí na tela pra vocês. Multimídia com 7 polegadas, ar-condicionado digital e câmbio automático. É, galera. Aqui a gente tem uma configuração dos mesmos câmbios que estão disponíveis nos produtos da Stellantis. Top demais. Ó o teto que eu falei pra vocês. Ué, Thiago, você não falou que ele era de vidro? Não era o parabrisa Zenit? Olha que legal. Você aperta esse comando aqui, ó. E ele recolhe todo o sistema. Olha, até aqui, cara. Até essa coluna. Então, imagina que quem tá na frente, na cabine, tem uma visibilidade, uma luminosidade fora do comum. É muito top, cara. Eu gosto demais. Eu gosto desse visual. Acho que é um carro que tem uma entrega boa para cinco ocupantes e uma experiência única. Olha isso. Pra um hatch compacto. Você gostou? Se prepara, porque o melhor não tá comigo, não. O melhor tá sempre com ele. E aí, Fê? Boa, Tiagão. C3, exclusivo e automático 2018. Somente R$ 48.900. Como é que é? R$ 48.900. É barato, Fê. Eu gostei. Como é que eu faço para reservar esse carro? Chama 11 947172711. Vambora, porque agora tem mais SUV. Ó, Tracker. Que linda. E essa é uma Premier 2, cara. Tracker Premier 2. Mamãe, que cor linda. Um azul metálico escuro. E essa aqui, gente, ela tem um motor de 1.2. 1.2. São os motores da plataforma CSS Prime. Gera 133 cavalos de potência, cara. E ó, 20.7 quilos de torque. Teto solar panorâmico duplo. Retroiluminado em LED. Esse carro é fantástico. Rodas aqui calçado nos Efficient Grip de 17 polegadas. Olha isso, galera. Ó. Top. Cara, é muito top. Top, top, top. Eu gosto. É... Easy Entry. Essa configuração traz... Por trás do Insul Filme aqui, ó. Tá vendo? Esse pontinho preto. É o alerta de ponto cego ali, ó. Ele pisca e fica laranja. Tem só 30 mil quilômetros rodados, piloto automático, cruise control, limitador de velocidade, comandos de voz. E essa multimídia maravilhosa também tem a conectividade com Apple CarPlay e Android Auto. Olha esse teto solar panorâmico. E o interno em três cores diferenciadas que combina com todo o painel. Lembra, aqui tem sistema de estacionamento autônomo, para em vagas paralelas e vagas de shopping, controle de tração, stop start, trava de vidro e porta, ar digital. Carregamento por indução. E essa multimídia aqui, galera, ela é demais. Por quê? Ela já traz Apple CarPlay Android Auto, já traz o OnStar também conectado e permite a você aqui, mais ainda, você pode assistir o YouTube, o Netflix, a sua série preferida, compartilhar o Wi-Fi. É como um tablet e não ficar com o seu celular na mão. Vale para qualquer marca, para qualquer ano e para qualquer modelo. Só precisa ter Apple CarPlay. Espetou, colocou, você tem streaming de vídeo na tela com 70% off. Tiago, mas eu vou usar o meu Chevrolet hoje e o Citroën da minha mulher amanhã. O Citroën funciona, o Chevrolet funciona, a Fiat funciona, a Honda funciona. Então lembra disso, galera. Transforma a sua multimídia em uma central de entretenimento. E evita o risco de você ter o vidro quebrado e a sua segurança invadida. Lembra disso, está com 70% de R$2.100 por R$530 no primeiro link em destaque. Aproveita aí. Fechou? Meu, eu gosto demais dessa cabine. Eu acho que a cabine da Chevrolet é maravilhosa. E esse carro tem um setup de entrega de motor bem diferente dos 1.0. Eu acho que é maravilhoso. E aí, Fê? O melhor está contigo, 2022. Tracker Premier 2, tá? Somente R$124,900, Tiagão. Oi? É barato, R$124,900. Gostou? Liga no 11, 9. 4, 7, 17, 27, 11. Perfeito. Vamos, Celena? Bora. Bora. Vamos dobradinha de T-Cross. Esse aqui, semana passada, a gente anunciou, vendeu. Aqui é assim, oportunidade que era o mais barato da internet. Acho que era R$69 mil, não era isso? R$60 mil e nove. É, R$60 mil e novecentos. Agora é o seguinte, você quer comprar o T-Cross mais barato do Brasil, onde ele está? Aqui na Ventuno, Osasco. Então, vamos embora, vamos acelerar. Bora. Comfortline e Comfortline. Duas, é isso? Comfortline Essence, eu coloquei. Essence. Ah, olha que legal. Então, vamos começar na Comfort. 1.0, 3 cilindros, 128 cavalos de força, com 20 quilos de torque. Só que a Comfort, essa num pack diferenciado, vai te trazer alguns itens bem interessantes. Sensor de estacionamento dianteiro, LED na luz de posicionamento, iluminação halógena, mas halógena, halógena. Rodas de 17. Eu falei semana passada sobre as medidas. Esse é um carro com 4,19 metros de comprimento, mas 2,67 metros de entre-eixos. Engraçado isso, né? Porque ele acaba ganhando até em relação a outros SUVs maiores. Aqui, olha isso, cara. Disco dianteiro, disco traseiro. Lá na cabine, olha isso. Lá na cabine, a gente vai ter um multimídia maravilhoso aqui na traseira. Difusor de ar-condicionado duplo e mais duas tomadinhas USB. Keyless Entry Go ou Easy Entry, como você preferir. Ó, vidros elétricos, trava elétrica, acendimento automático dos faróis e cabine toda iluminada em LED. Essa aqui tem 10,1 polegadas e 10,5 polegadas nesse multimídia novo. Ar-condicionado digital, hear the scent control e quatro modos de tocada. Airbags laterais, airbags de cortina, teto preto mais airbags frontais. Bom, falei bastante de conectividade. Já imaginou você assistir o Netflix aqui, o YouTube aqui, a integração com o Waze no formato wide? Olha que legal e como fica grande. Meu, seu celular pode ser Apple, pode ser Android, tem conectividade com Wi-Fi. Tem a possibilidade até de você colocar aqui, além do Waze, você pode colocar o estapar sem parar. Porque aí você não precisa estar com o seu celular na mão. De novo, você coloca o aplicativo de parar na rua aqui, aperta o botão, para e já era. Esse carro é muito legal, galera. E aqui você tem ou Apple ou Android. Pode desbloquear e você pode assistir o que você quiser. Já imaginou sua família assistindo Netflix, o YouTube, seu TikTok, seu Instagram, as suas redes sociais aqui e não ficar com seu celular em mãos? Você pode fazer. Aqui, além disso, você pode abrir a tampa traseira, desabilitar o sistema de estacionamento e até configurar o seu carro todo, a iluminação e padrão, todo ele feito por aqui. É muito legal, parabéns, dona Volkswagen. A senhora caprichou nessa central de infotainment. Eu acho demais. Outra coisa que eu acho legal é que ali dentro você tem um sistema que retro-refrigera. Ele pega o duto do ar-condicionado e deixa aquele líquido, sei lá, sua garrafinha, sua água, seu suco geladinho para você. É top. E lembra que a central de desbloqueio tem 70%. Eu indico, eu recomendo. Eu utilizo todos os dias no Chevrolet. Cara, que nem é de última geração a multimídia e é maravilhoso. Então, utilize você também. Aproveita porque está com 70% e vai acabar. Primeiro link em destaque. O que vai acabar rapidão é esse estoque de T-Cross abaixo da tabela firme. Tiagão, T-Cross Comfortline 2021. Somente R$ 96.900. É mais barato que a Sense. Se ela é mais barata que a Sense, vamos de Sense agora? Vamos. Agora na tela para vocês. Ah, perdão. Essa aqui é outra de acesso, mas na cor preta. Eu vou hoje de cinza e vou dar um giro nela. Mas peraí. Ué, se ela é Sense? Ela não tem sensor dianteiro. Aqui é Ventuno. É, mamãe, papai, família. Os carros aqui você tem a opção, inclusive, de já comprar com os packs adicionais. Esse já tem o pack. Então, ele está te entregando. Eu vou mostrar lá dentro uma possibilidade de você comprar o carro com multimídia na mesma proporção que a gente vai ter lá. Central de Infotainment. Aqui, óbvio, que você vai ter um console que é na Sense e ele é analógico. Tem 61 mil quilômetros. O ar-condicionado também é analógico. Porém, porém, tudo que era relevante. Multimídia de conectividade. Olha aí, ó. É multimídia Volkswagen. É a que você tem lá no outro. De 10h30, com Apple CarPlay, com Android Auto, com desbloqueio em destaque. Clica no primeiro link. Você vai ter aqui com Wi-Fi conectado, com compartilhamento de internet, com abertura elétrica do porta-malas. Vocês ouviram o barulhinho? Abriu lá. É. Tudo, 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 tudo que você ia ter. Tudo que você ia ter em uma Comfort está aqui. Até os seis airbags. Dois laterais, dois de cortina e dois frontais. Tiago, o que vai mudar, então? Vai mudar que aqui você comprou um carro com opcionais. Porém, você não vai pagar pelos opcionais. Já estão instalados, já estão embarcados. E é um presente da Aventura para você. Já está no pack aí. Ó, top demais. Vamos lá? Fernando, o melhor está com você, meu irmão. Tiagão, T-Cross Sense, somente R$ 95.900, Tiagão. Top demais, hein? Top. Bom, tudo abaixo da tabela FIP. Tá? Quem quiser T-Cross preta, tem. Tem. Quem quiser branca, tem. Tem também. Quem quiser Highline, tem. Quem quiser Comfort, tem. Tem. Só chamar. Só chamar, mas não demora. Não demora. Vai ficar sem. Vai ser igual o City que a gente anunciou. R$ 13.000, raro. E vendeu. Vendeu. Aqui, assim. Não demora que você vai ficar sem. Vende rápido, Tiagão. Vende rápido. Vamos agora de Toro Diesel. Bora aqui, ó. Ó. Vocês viram lá fora, Turbo Flex e agora Turbo Diesel. Tá? O que que muda aqui? As medidas, todas iguais. Todas. A capacidade de carga em volume, litros, também é igual. Porém, aqui, o motorzão é um 2 litros, 170 cavalos, com 35,7 quilos de torque e o câmbio germânico de 9 velocidades. As rodas também têm um design exclusivo e o mesmo tamanho em aro, 18 polegadas. 4x4, retrovisor, puxador cromado, retrovisor com a base preta, repetidor de seta, keyless, entry goal. As proteções todas também já embarcadas. Câmera de ré e sensor de estacionamento. Volcano. Lembrando que aqui a gente tem uma versão que não é a intermediária. Estamos falando de versão topo da gama, certo? No Turbo Diesel. Mas como assim, Tiago? É isso aí, ó. Olha isso. Banco elétrico. Sete bolsas de airbag. Olha esse grafismo. Que coisa louca. Olha isso. Vocês viram o cluster? Deixa eu abrir aqui. Olha isso. Eu vou te falar que para um carro Turbo Diesel, 60 mil quilômetros é nada. Sete polegadas no cluster central. Final, aletas da felicidade, piloto automático, cruise control, comandos de voz multimídia de 7 polegadas. Multimídia esse que já vem nessa configuração nova com o Apple CarPlay e sem a necessidade do pareamento via cabo. Você pode fazer isso via Bluetooth. Está vendo aqui, ó? Android Auto, Apple CarPlay. Tem tudo, 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 tudo disponível para vocês. O home que te conecta na telinha que você quiser e também tem o desbloqueio com 70%. Clica no link, aproveita, porque isso vai acabar. Ar-condicionado digital e Dual Zone e aqui a chave seletora para o modo 4x4. Câmbio automático de 9 velocidades e as molduras de console central e difusores de ar acompanham o mesmo padrão de cor do estofamento. Que coisa linda, cara. Essa é a versão Vulcano já no turbodiesel. Ah, o melhor está contigo. Vamos lá, Tiagão. Matouro 2020 Vulcano Turbo Diesel 4x4 para você do Guia 1. Somente 128 e 900, Tiagão. Top, top, top. É barato demais, né? Top, cara. Meu, barato. O que mais você preparou para hoje? Um polo. Para a gente ir. É a cereja do bolo? É a cereja. Olha, lá na frente nós mostramos um Virtus GTS. E aqui a gente tem um polo. Mas qual que é a configuração desse polo, Fê? Esse é o de entrada, 1.0 aspirado, Tiagão. Manual. O que é legal desse carro? De falar assim, ah, eu quero fazer um APP, mas eu não quero um Gol, um Voyage. Eu quero um carro com uma caracterização nova, com direção elétrica, com a plataforma MQB, com boa divisão, com bom espaço interno e com um motor que gasta pouquinho. Pouquinho. Vamos nele? Vamos girar aqui então? Bora. Bom, galera, a plataforma MQB, a gente tem falado bastante da entrega da Volkswagen. Muito feliz, né, essa plataforma que é global, que traz desde agora, né, de Polo, Virtus, Jetta, agora até os maiores, na Tiguan de nova geração que vem ao Brasil, ano que vem. Pois é, é essa plataforma totalmente modular e muito, 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 muito bem desenhada. Esse carro tem sidebags, frontbags, lembra que é a versão de acesso, tá? Todos os vidros elétricos aqui a gente vem para uma direção também assistida elétrica e para uma multimídia também maravilhosa. Sabe o que é legal de falar dessa mídia? Que tudo aquilo que eu mostrei nos T-Cross de 10,5 polegadas vai te entregar aqui também. Pois é, você pode conectar os seus APPs, seja Apple, Android ou o espelhamento e pode ainda trazer o seu telefone como conexão. Pode trazer os seus arquivos de áudio e agora o streaming de vídeo. Pôr o celular aqui, nananina não, esquece. Deixa o seu celular guardado, deixa o seu celular lá dentro do seu porta-luvas, deixa ele na bolsa onde for, menos exposto, para que você não corra riscos desnecessários. Isso é muito legal. Ah, uma outra particularidade desse sistema de mídia da Volkswagen é que ele traz as informações do carro aqui, ó. Ele traz consumo, autonomia, manutenção, ele traz tudo. Eu acho isso muito bacana. Lembrando que a gente está te apresentando o Polo de entrada. Vamos lá falar do que interessa a você, motorista de APP. Vamos lá, Tiagão. Que quer trabalhar muito e gastar pouco. Polo 2018 1.0 manual, para você do Guia 1. Somente R$ 52.900. É barato, Tiagão. É barato. Que é mais barato que MOB seminouro. Exatamente. E você está montado num polo, né? Ô, Fê. Gostei do plano, gostei do que você me falou. Gostei do preço. Mas eu quero montar um plano para o meu fluxo. Por exemplo, eu tenho... Eu tenho um Celta. Meu Celta ainda me permite trabalhar localmente, né? Me permite fazer só Santo André, só Osasco. Porque ele já é mais antiguinho. Aventu não aceita meu Celta? Traz aí que é melhor avaliação de São Paulo e Osasco. Se eu quiser calcular um preço, por exemplo, ó. Dando meu Celta mais R$ 10.000 para financiar, eu consigo fazer com uma parcela menor que R$ 1.000? Consegue. E como que eu faço? Só chamar, Tiagão. 11 947 17 27 11. Então eu calculo para você na hora. Não demora. Não demora. Você é do tamanho do seu sonho. Acredita. Acredita porque dá. A gente tem falado com a galera que está fazendo os APPs e, cara, são histórias maravilhosas. Tem gente até que fala, eu não quero transportar pessoas porque não quero. Dá para fazer agora o Uber Flash, que é a entrega de objetos. Você não tem ideia. Muita gente, e eu vou falar das pessoas com as quais eu convivo, preferem ao invés de ir em uma farmácia, ao invés de sair. Fala, quer saber? Eu vou sair, sendo que eu posso chamar o Uber Flash, ele entrega o que eu quiser, a hora que eu quiser. Sim. Com um valor pequenininho. Então essa demanda só vai aumentar. E às vezes você fica se perguntando, pô, mas como é que eu posso fazer o carro se pagar? Às vezes a pessoa já tem uma renda. Ela só quer fazer essa como uma renda complementar. Dá para fazer. Uma renda extra, não é? Quer saber como? Chama o Fê. Chama. Chama no WhatsApp ou vem para a Avenida dos Autonomistas 1473. E não esquece, estar inscrito é importante porque você acompanha essa agenda deles. A loja muda toda semana. Toda semana vende, 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 eles vão trocando estoque. Tem novidades, né? Toda semana. Toda semana. Não quer perder? Se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso aí, Thiagão. Partiu. Tamo junto. Tamo junto sempre. Segunda ou terça que vem. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau. Falou.